Instalações da 14ª Delegacia de Polícia Civil da Cidade de Pedreiras. Eu estou ao lado do Pastor Nonotinho, ele que vem informar aqui a respeito de uma situação aí que já está complicada ali pelo bairro que ele mora e principalmente com uma pessoa que deu a entender, ele mesmo, que trata-se de um membro da família. O Pastor Nonotinho, o senhor pode explicar pra gente o que foi que realmente aconteceu? Realmente é um sobre meu, né? Esse rapaz ele já está demais, né? Inclusive eu tenho uma clínica de recuperação, já tentei levar ele pra lá, já foi umas 10 vezes, não quer ficar. Pra São Luís ele já foi duas vezes na Rua Ipaliano. Ou seja, ele está tendo oportunidade de sair dessa vida, mas está recusando. Mas não quer, né? Já foi pro presídio duas vezes e a minha mãe tem quase 80 anos, meu pai também, não dorme à noite, ele joga o tijolo, quebra as teias, tudo, o meu pai quase dá um AVC. Quais a idade do seu pai? Quais 80 anos, né? Passando por uma situação dessa. Passando por uma situação dessa, né? E aí eu estou, que as autoridades venham a tomar providência, né? A gente está aqui na delegacia querendo denunciar, porque se nós não podemos fazer nada, as autoridades podem, né? Pastor Nonotinho, ele faz uso de algum tipo de entorpecente? Isso, ele usa o crack, maconha, usa tudo, né? A droga destruindo a nossa sociedade. Sociedade, né? Lá, nossa casa lá, pessoas que querem, a gente ajuda, né? Casinha de apoio. É, casinha de apoio. Só que nós não podemos obrigar as pessoas, né? A pessoa tem que querer. E esse meu sobrinho, ele não quer. Então, tem que entregar ele pra justiça pra fazer alguma coisa, né? Porque já está demais, qualquer hora o meu pai vai até morrer, dar um AVC. E ontem à noite ninguém dormiu lá. Quando foi a última vez que ele cometeu uma ação criminosa dessa? Ontem à noite. Foi ontem à noite. Ontem à noite. Em volta de que horas, mais ou menos? É, lá ele passa a noite toda tentando, ninguém dorme. Jogando tijolo em cima da casa. Sem motivo algum ele joga tijolo em cima da casa? Joga, é... agredindo a mãe dele por dinheiro, pra comprar droga. E... é dessa forma. Qual é o local? É a Rua Mormorana ali, 508. Ele tem companhia de alguém? Ele tem feito isso sozinho? Não, ele só mesmo. É ele mesmo, né? Quando você chama ele pra conversar, qual é a reação dele, pastor? Não, ele não conversa. Ele corre, né? Que ele já... ele não fica, né? Passa muito tempo sobre efeito de drogas. É, é diretamente. Ele... acho que ele nem fica bom. É direto. Pastor Nanatinhos, nesse momento, eu acredito que esse rapaz é jovem. Qual a idade dele, mais ou menos? Ele tem 30 anos. Ele já faz 30 anos. 30 anos não é tão velho assim. Se o senhor pudesse mandar um recado pra essa galera nossa aqui, jovem, da cidade de Pedreira, Estrisela do Vale, e de todo mundo, que tem muita gente que nos assiste, em relação às drogas. O que o senhor diria pra essa galera? Isso, eu diria que... diga não às drogas, né? Porque a droga, ela só leva o fundo do poço e não vai trazer nada. O futuro da manhã é o nosso jovem de hoje. E se cair na droga, não vai ser futuros doutores, futuros empresários, mas vai ser futuros marginais. Que não vai perturbar a sociedade, amanhã ou depois. Então, diga não às drogas. Sai da do crack, que é um demônio. Como meu sobrinho está aí, aterrorizando lá a casa da minha mãe e da mãe dele. Então, eu falo isso que os jovens da nossa cidade, Pedreira e Estrisela do Vale, digam não às drogas. Obrigado. Obrigado.